Mais uma exclusiva, Mega Itamaraty Vá vim o Melote Murilo, pedra demais Os sons da galera, Mega, Mega Itamaraty Uma varada, segura que é o Melote Murilo Canta do Mebral, uma varada exclusiva Itamaraty Vai, Mega Itamaraty Uma varada de Mr. Alvinolino Canta do Murilo Adão, tocando o último Canta do Canta do Canta do Canta do Canta do Canta I am hoping for the dance E a Morilo, please She's a spider will throw me Under one day I am in history On the street Rockas Murilo, Wasp Limono Rockas Murilo, Wasp Limono Under one day I am in history A Morilo, a Morilo Rockas Murilo, Whatp Lindowski Se ligou, se ligou, se ligou o melô do Murilo, é Murilo, Murilo, o som da galera, Mega, Mega, Ita Lama aqui, na sequência, esse nosso é, Mr. Roos, Mr. Roos, seu nosso brother, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, 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 eu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?